A gente sempre pode fazer as coisas, até o último dia da nossa vida. Sou a Emília, eu tenho 71 anos, vou fazer 72 esse ano, e já fui professora primária, já fui coordenadora de escola, aí eu me aposentei, e aí eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Então, nessa época, o que me chamou mais foi a parte das terapias alternativas, e então fui fazer o curso de medicina tradicional chinesa. Ah, que legal! Aí me formei acupunturista, e logo em seguida eu ajudei a formar uma associação de aromaterapia, que está ativa até agora, chama-se Aromaflora, e lá, então aí fui vendo as coisas assim, aí um dia me chamou a atenção no Instagram, que eu estava olhando assim, né? Aí apareceu você lá falando de semi-joy, alguma coisa, mostrando as coisinhas assim, e eu falei assim, nossa, esse aqui é bonito, né? Esse eu gostei! E esse quinto eu faço pilates. Então eu fiz uma porção dessas aqui, ó, né? Chokerzinho, para as meninas que aguardam lá na recepção, que fazem as coisas, eu dei esses aqui, eu dei esses aqui para elas, né? Para pinagem. Então eu fiz uma porção dessas aqui para três professoras. Sim, a correntinha assim, né? Jade, esses aqui são jades, né? Tem verde, escuro, verde claro, o branco e a cornalina. Estou treinando aqui assim. Dá para ver? Para mim está sendo assim, uma terapia, como chama? Um horário assim prazeroso, né? Então depois do jantar, assim que o pessoal, quer dizer, meu marido vai assistir a televisão dele, eu já fui para cá e já começo a fazer minhas coisinhas aqui. Foi isso que mudou. Não fiquei assim, pensando, ah, o que eu vou fazer amanhã? Eu preciso fazer o formulário de fulana e tal. Então, aí eu reservei assim, duas horas por noite para aprender isso, né? Então às vezes eu, eu retorno à sua aula para tirar alguma dúvida, né? Que aparece na hora, como é que era mesmo esse negócio? Aí eu abro a sua aula, vejo de novo e tento fazer de novo. Acho que o hobby, aí eu vou tentar, assim, oferecer alguma coisa para as colegas da academia, alguma coisa assim. Se aparecer uma venda boa, né? A gente também aproveita, né? É, assim, um fator limitante, né? O que limita é a cabeça da gente. É a cabeça da gente. Começa a pensar que não pode, que não pode, não faz nada. A gente sempre pode fazer as coisas. Até o último dia da nossa vida. Tchau, 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 tchau.